Oi gente aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo um vídeo pra vocês de fighting em a train station Pô, para de me bata Tome 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 Ai, gente, eu vou ficar ondo, tá? Eu já volto. Léo, 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 pelo amor de Deus, não. Não, pra lá não, pra lá é errado. Não, pra lá não, pra lá não, pra lá não, pra lá não. Não, pra lá 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 não, pra o coco da gruninha solta, solta, solta não 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 sai sai falta, falta, falta não falta, falta não 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 morri fui eu fui eu tá bom eu quero quero, quero o nome da música o nome da música é quero, quero quero, 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 quero sayonara sayonara toma agora, toma Jäger não toma não 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 Jesus viu Jesus viu Jesus viu Jesus Jesus e aí e aí e aí ahhh garaga put up put up put up ta bom vou parar não sai sai para para não 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 pera aí não 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 tem a piedade não tem a piedade ahhhh levanta 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 não não Também ia me matar Também Não vou me matar na queimada Aê O Miguel O que foi? Esse é o meu pavô de quem? É o seu É o seu É o seu O meu só Mas como é que você fica aqui? O que foi? 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 O seu especial é o Magic Kit Mas aí você pode escolher Eu escolhi esse de aspirador Também tem o da Mina, que eu acho bem roubado Não Ô Vini, a mesma coisa do Magic Kit A única coisa que muda é que você recebe outra coisa Em vez do Magic Kit, entendeu? Ah tá, eu não sabia não, desculpa Ai É assim ó, do lado do chat Você tem um treco chamado Ferramentas B Ai se você apertar ali Você pode escolher qualquer coisa sem ser de Game Pass Só que você tem que ter as kills É, certas Ai em vez de você, quando você matar 7 noobs Ou 7 pessoas Ou os dois juntos Você, é, você Em vez de você conseguir o Magic Kit Você ganha outra coisa Tipo, Léo que tem 400 pode escolher bem mais Eu que tenho 160 posso escolher bem menos Gente, eu tenho 917 dinheiro Como que eu compro? Vini, não é dinheiro não Não é dinheiro não Vini, é KO Que mostra ali em cima Mas é, ô Vini Mas você não compra com dinheiro Você Você não compra É só você equipar É equipar Eu não compro Você, ó Eu criei Ô, ô, pera, pera Eu liguei, eu criei Agora eu faço o quê? Pera aí Ó, rapidinho Já ligo Pera Ah não Deixa Bora 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 continuar jogando Porque aqui é um vídeo Gente Não, mas pera aí Então explica primeiro Ô, Léo Isso aqui é um vídeo Eu não vou explicar agora Depois Oxi, eu não Eu não te bati não, velho Foi pelo Foi engraçado ali ver vocês Você sai ali do coisa Aí em vez de quando você Fazer 7QO Em vez de você conseguir Um medkit Você vai ganhar Alguma outra coisa Eu sou um NPC Eu sou um NPC Eu sou um NPC normal, gente Eu sou um NPC normal Eu sou um NPC normal Gente, eu sou um NPC Nossa, eu sou um NPC Cadê você? Ah, eu pedi Cadê a NPC? Que? Ah, ah, ah Ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Cê Ah Eu sou um NPC Cara Eu sou um NPC Viu? Ele não vai te matar Com certeza Eu não acho Eu esclamei com caminhão Então pega Pula, pula, pula Pula, 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 pula Ó gente, me deixa em paz Eu sou só um NPC Eu não tô fazendo nada Eu sou um NPC Ah, eu sou um NPC Ah, eu sou um NPC Aham, a gente viu Foi eu Ele morreu Ó Leo, vem aqui, me segue Vem pra cá, me segue Vem, vem, vem Pode vir Eu tenho todos os negócios de jogo Vem Fica aqui Eu peguei um trovão Eu peguei um trovão Calma aí, calma aí, calma aí Ah, você não tem de calma Quando fui eu? Vai, vai Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Um, dois, um, dois Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Eu, 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 eu só matei nem peso Vai Tô indo do negócio Não, eu não, Pedro Vai rápido O trem, meu Tô rindo, não Tô rindo, não Tô rindo, não Tô rindo, não Tô rindo 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 Ah, vai ter Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Ah, né Poder Tô rindo Tô rindo Tô rindo Uhum Não, se você é Mataluble Você ganha Tinho Pra poder Escolher As novas opções De ter Miguel Miguel Eu tô falando Miguel O, 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 o O ataque Já no comentário Ó, ô gente Bora Pra nós terminar Esse vídeo Aí depois que eu Depois Vini É sério Olha Depois que terminar Aí eu mando um vídeo Pra você Explicando tudo certinho Óbvio Você tem que ficar Matando o noob Ou matar a pessoa Tô rindo Vain Você tem que ficar o vini mas não é para você ficar reliciando tem que ficar matando o vini sai teu não 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 chato como galera todo mundo vai no lugar lá do elevador meu poder é muito toque e se eu pegar ele vai dar para finalizar o vini muito toque é sério é sério é sério o leo é ruim cheguei 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 pronto só sai o leo porra pedro já não é para empurrar vocês pediram para no elevador achei que era para fazer batalha era para finalizar o viniu agora toma que ódio que ódio que ódio tchau que ódio vocês com o ai que ódio Gente, olha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho E fazer todas as notificações E tchau, até o próximo vídeo Também cumprem nossos livros E é isso Apoiem nosso canal E até o próximo vídeo